Boa noite pessoal, eu nem sei se é correto dizer boa noite porque esse vídeo que eu tô gravando agora não é por um motivo muito bom, na verdade é um vídeo até que ele está entrando fora do dia normal e eu mesmo vou tentar subir esse vídeo aqui, geralmente tem, sabe que tem um pessoal que me ajuda a manter a página, a colocar capinha, subir o vídeo, mas esse eu mesmo vou subir. Agora já deve ser umas onze e meia da noite, eu acabei de chegar em casa nesse momento, tô bastante cansado, amanhã, sete horas da manhã eu já tenho que estar no teológico pra dar uma palestra pros alunos de teologia e as favas o pessoal que acha que isso é tapeação de pregador, sabe, porque tem uns falam assim, ah, todo pregador fica falando que tá sempre ocupado, sempre cansado e tudo, sabe, as favas pra quem fala isso, tô cansado mesmo, não é mentira, não tô aqui pra fazer teatro com ninguém, e desculpa eu falar assim nesse nesse jeito meio explosivo, é porque se tem uma coisa que eu aprendi com o pessoal do Oriente Médio indo tantas vezes pra lá, convivendo com eles, é que quando eu sinto uma coisa, eu sinto pra valer, quando eu estou alegre, eu gosto de pular, eu gosto de dançar, eu gosto de dar gargalhada, quando eu tô triste, eu gosto de demonstrar minha tristeza mesmo, eu não escondo minha tristeza, sabe, quem convive comigo sabe que é verdade isso, é fácil perceber quando eu estou chateado ou quando eu estou alegre, eu não escondo sentimento, eu acho que sentimento não é coisa pra ser escondida, pelo menos eu penso assim, mas o motivo dessa minha angústia agora, é porque entrando no avião pra vir pra cá, eu recebi uma mensagem, e quando eu vi lá no Face, no Instagram, várias pessoas no Instagram, parece que no Face, no YouTube lá, mandando mensagem que uma menina se matou domingo, eu nem conheço essa menina, mas eu fiz um sermão, há uns anos atrás, na igreja, sobre a síndrome do analfabetismo bíblico, alguma coisa mais ou menos assim, sobre o analfabetismo bíblico, e eu no final desse sermão, eu mostro um trecho do programa do Raul Gil, onde você tem duas menininhas, a menor, não sei, deveria ter uns 4, 5, no máximo, talvez 6 anos de idade, se eu não estou calculando mal, e ela começa a pregar das histórias da Bíblia, falar de Noé, e tudo, ela prega com a desenvoltura, e daqui a pouquinho o Raul Gil para e fala assim, peraí, o que está acontecendo? Yasmin? E ele chama Yasmini lá, e vem a Yasmini, que deveria ter uns 8, 9 anos de idade, talvez 10, e essa Yasmini estava chorando muito, muito, muito mesmo, tocada pela mensagem que a outra estava pregando. E o Raul Gil coloca as duas para falar ali, a menorzinha fala assim, você tem Jesus no seu coração? E ela fala não. E a menorzinha então, faz uma oração por ela, pede para ela entregar a vida a Jesus, ela fala que estava tendo uns problemas de família, depois eu soube até que a mãe dela faleceu de câncer, e nunca vi essa menina, só mostrei o vídeo na igreja, mas viralizou na internet, primeiro por causa do programa do Raul Gil, e numa proporção menor pelos meus sermões aí, eu preguei esse sermão umas duas ou três vezes, mas vocês sabem que os irmãos gravam o sermão na igreja, e põem na rede, na internet, eu não importo com isso, e tem milhares de visualizações lá. E muitas pessoas se emocionaram na igreja, ao ver a menorzinha pregando, e a Yasmin, a maior, aceitando Jesus. E hoje ela teria 17 anos, e se matou. Como eu falei, eu não conheço, mas, sabe, mexe com a gente. E quando eu recebi essa notícia, assim, dá uma sensação de incapacidade, sabe? Desculpem, eu não tô aqui fazendo teatro, mas eu senti no coração que eu devia gravar esse vídeo pra vocês. A sensação que tem, a gente tá enxugando o gelo, que a gente prega, mas parece que o diabo tá tomando conta das mentes, seja através das drogas, seja através da depressão, que parece ter sido o caso dela, a depressão, seja através de um comportamento ilícito, eu não sei, ele tá tomando os nossos jovens. E, por favor, não venha com aquele sermão que alguns teólogos de Almanac falam assim, mas ela perdeu a salvação dela, eu não sei. Quem sou eu pra julgar? Eu não sei como é que estava a mente dessa menina nos últimos minutos. Só daqui, eu não sou Deus pra julgar. Não, não espere desse teólogo aqui um julgamento, não. Eu espero em Deus que, de alguma maneira, o Espírito Santo possa ter estado com ela ali. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, Senhor, o Senhor tocou no coração dela no programa do Raul Gil? Por que que o Senhor não impediu isso? Sabe, as pessoas, às vezes, perguntam se nós teólogos temos dúvidas. Nós temos muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Não pensem que a vida da gente é uma vida certinha, de plástico, que a gente não tem batalhas espirituais com Deus, momento de desilusão. Eu, antes de eu dar esse vídeo pra vocês, eu estava com a Bíblia aberta, tá aqui, ó. Com o Salmo 42, e eu estava lendo aqui o salmista colocando uma realidade, uma sinceridade tão grande perante Deus, que eu falei assim, se o próprio salmista, inspirado por Deus, pôde abrir o coração dele e falar das decepções dele com relação à vida, por que que eu não coloco? Eu fico decepcionado. Sabe por quê? Eu vou ler alguns trechos do Salmo pra você e você vai entender. Ele começa assim, Salmo 42. Como a costa suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, assim é minha alma. Sabe, pessoal, por detrás do teólogo, do pregador, do cara da televisão, existe alguém humano, bem humano, tão humano quanto você. Não pense que é diferente que o sangue que corre aqui não corre na sua veia. Não, 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 é a mesma coisa. Se você abrir a minha veia, você vai encontrar sangue, não é água. E eu suspiro pelo dia da volta de Deus. Sabe, desde que eu era criança, eu sonhava com a volta de Jesus, muito antes de ouvir falar que Jesus ia voltar. Quando os adventistas bateram em minha porta e falaram, Jesus em breve voltará, eu acreditei nisso, continuo acreditando, mas se passaram tantos anos do meu batismo, gente que hoje está me assistindo aí que nem existia, nasceu, já está aí adolescente, adulto, e ele não voltou. Eu não estou com sede. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para me apresentar perante Deus? Essa pergunta do salmista aqui não é retórica, é uma pergunta de angústia, mesmo até quando? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? E eu não vou negar para vocês nessa hora, eu também questiono Deus onde é que só está. De maneira muito sincera, eu entendo alguns ateus, não estou dizendo que eu concorde com eles, mas eu os respeito, porque tem muita gente que prefere o ateísmo, porque é melhor acreditar que não há Deus nenhum lá em cima, do que acreditar que há um Deus e que não está fazendo nada. a sensação da orfandade, de ser órfão, é muito ruim, mas é muito menos dolorido saber que sua mãe morreu quando deu à luz a você, do que saber que ela existe, está viva, mas abandonou você numa lata de lixo. Nas duas situações, você é órfão, mas na primeira, você é um órfão das circunstâncias, sua mãe morreu, na segunda, ela lhe abandonou. Então eu entendo por que algumas pessoas optam pelo ateísmo, porque é melhor pensar que não tem Deus nenhum lá em cima, assim eu não tenho ninguém para odiar, para questionar, do que pensar que existe um Deus que não fez nada pela Yasmin. Recordo dessas ocasiões dentro de mim e a minha alma derrama em profundo pranto de como caminhava junto à multidão conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre as multidões que festejava. O salmista está lembrando quantas vezes eu levei as pessoas cantando, ele era um compositor, e agora onde é que está tudo isso? Por que está assim, tão abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita tua esperança em Deus. Interessante, ele lutava com ele mesmo, quantas vezes o Rodrigo tem que pregar para o próprio Rodrigo? Eu pergunto, Rodrigo, por que você está tão abatido assim? E os sermões que você prega para as pessoas, por que eles não servem para você agora? Eu fico tentando repetir algumas coisas que eu falo do púlpito. E ele falou, ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso, em ti eu fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. eu faço como ele. Eu confesso para Deus, Deus, a minha alma está desanimada. Como eu falei, parece que a gente está enxugando o gelo, sabe? Eu tento pregar, mas não adianta. Por mais que eu leve a palavra de Deus no púlpito, parece que o cantor de rock vai sempre ter mais adeptos, parece que youtuber que fica falando palavrão e coisa de baixo calão na internet vai ter muito mais visualizações do que eu. Por mais que eu tente gravar vídeos em Israel, não adianta. O outro que faz um vídeo mostrando como é que tira a meleca do nariz vai ter mais visualizações do que eu gravando a palavra de Deus em Israel. Por mais que você tente falar com amor, vem gente que te criticar, sabe? Às vezes, ah, você falou demais, ah, você falou de menos. Se você fala que gosta do azul, vem a turma do vermelho reclamar que não esperava isso de você. Se você fala, não, mas o vermelho também é válido, aí vem a turma do azul falar que não esperava isso de você. Mas, ao mesmo tempo que o salmista fala tudo isso, ele diz, como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os ossos, esta é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários. Eles me questionam sem parar, onde está o seu Deus? O mais duro é que eu já vi esse questionamento não só de ateus, mas de pessoas da igreja. Onde é que está o seu Deus? Ah, você que falava assim, né? Ah, como é que está você agora? Mas, graças ao bom Deus, o salmo não termina aqui. Ele fala, por que estás assim tão triste, oh minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, por quanto ainda o louvarei, por tua presença salvadora, oh meu Deus. então, com a mesma sinceridade que eu admiti pra vocês toda essa angústia, com essa mesma sinceridade, não foi um discurso montado, esse vídeo aqui eu nem planejei o que ia falar, com a mesma sinceridade eu termino dizendo pra você o testemunho de fé que eu dou. eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar. E rogo a Deus pra que você espere comigo, que eu não sei pra que pessoas essa mensagem vai chegar. Eu não sei se essa mensagem está chegando pra alguém agora que também como a a Yasmin está deprimido querendo dar fim à própria vida, dar cabo da própria vida, mas pelo amor de Jesus não faça isso. Não faça isso. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a algum conhecido dela, algum parente dela, mas eu quero dizer que eu estou orando muito por vocês. e que Deus me ajude a evitar que outras Yasmin termine a vida delas no suicídio. Eu vou continuar pregando. Eu não vou desistir de Deus. Sabe por quê? Porque eu agradeço a Deus porque a experiência do salmista também é minha. Ele não teve as respostas que ele queria, ele não teve as indagações dele respondidas, mas ainda sim, ele falou, porquanto eu ainda o louvarei na tua presença salvadora, o meu Deus. Então, como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Qual a maior dúvida do teólogo? Talvez a mesma dúvida do Cristo na cruz do Calvário, que terminou também o seu ministério olhando para trás e falando, Deus meu, o que aconteceu? Por que o Senhor me desamparou? E se Jesus era um judeu do Oriente Médio, eu descrevi para vocês que uma coisa que eu aprendi com o povo do Oriente Médio é demonstrar as emoções, as paixões de maneira forte, a alegria com gargalhada, a tristeza com soluços e gritos. Jesus não falou aquilo na cruz com uma voz de frequência modulada, recitando um salmo, não. Ele gritou, Deus, por que o Senhor me desamparou? Talvez com a mesma angústia com a qual ele falou, ó, fariseus, raça de víboras, eu queria tanto estar com vocês, com a mesma angústia que ele falou, ó, Jerusalém, como eu queria reunir vocês como a galinha reúne seus pintinhos e vocês não ouvem a minha voz. Interessante que nem o Cristo tinha todo o quadro descortinado, por isso ele perguntou, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Foi a sensação dele. Estou falando de Jesus. Mas mesmo sem ter uma resposta do Pai, ele falou, nas tuas mãos, entregue no Espírito, Senhor. Eu não tenho resposta, por que aconteceu isso com Yasmin? Eu não tenho resposta para um monte de coisa. Esses livros que estão aqui atrás me deram muitas informações, mas não todas as respostas que eu gostaria de receber. Mas uma coisa eu sei, eu vou continuar pregando, eu vou continuar esperando e nas mãos de Deus eu entrego o meu Espírito. Eu vou orar agora por mim e por você. E se você puder, feche o seu olho onde você estiver, que eu senti o desejo de fazer uma oração. É a primeira vez que eu faço isso num vídeo. Mas eu quero orar a Deus e você, meu ouvindo. Senhor, são muitas asciladas do inimigo, são muitos os momentos da vida em que a nossa alma é abatida, Senhor. São muitos os momentos em que nós questionamos onde é que está a tua ajuda, a tua providência, a paz que o Senhor prometeu dar. mas, ó Pai, eu oro agora pela família da Yasmin e por tantas outras famílias e jovens que talvez estão lutando com a depressão aí agora, pais, ó Deus, usa-me para que eu possa de alguma maneira, nem que seja apenas uma gota no oceano, ajudar alguém a sair dessa depressão. que essas minhas palavras, Senhor, sejam usadas por Ti. Eu abri o meu coração, Senhor. Eu não tenho as respostas. Eu também me angustio. Se o salmista pode ser tão franco, por que eu seria tão hipócrita? Aliás, como eu já disse em um dos meus sermões, o Senhor é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um justo, não é mesmo? Então, Senhor, na minha sinceridade, eu fico triste porque essas coisas acontecem. Eu não entendo, Senhor. Parece que o Senhor nos abandonou. Mas mesmo sem ter todas as respostas, eu tenho fé suficiente, a fé do Cristo para dizer que nas Tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito, eu entrego o espírito da Yasmin, e eu entrego o espírito de todos que estão ouvindo agora este vídeo. Eu não sei quando o dia da nossa morte vai chegar, mas espero, Senhor, que muito em breve eu não precise mais gravar vídeos a respeito desse tema. Que muito em breve, Senhor, eu posso fazer uma oração de olhos abertos porque estarei falando face a face contigo. Eu e meus irmãos que agora estão comigo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em qualquer tempo, ouvindo este vídeo. perdoa os nossos pecados, ó Pai, e cuida de nós e dá-nos forças porque há muitas Yasmin para serem ganhas para o Teu reino aí. entrego minha vida no Teu altar, Senhor, e de todos que estão comigo agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei quem você é e do que você está precisando, mas eu mando a minha bênção para você em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fique em paz. Ele vai dar a paz que você precisa. Talvez não dará todas as respostas como não deu a mim, mas dará o conforto de que, ainda que seja no silêncio, Ele está guardando você. Até um grilo que canta na noite pode ser uma forma sonora da natureza lembrar que aquele mesmo Deus que protege as aves e até os insetos cuidará também de nós. Um grande abraço. Tchau.